Nessa aula eu vou mostrar pra você o passo a passo de como que você cria o seu catálogo de produtos dentro do WhatsApp. Então a gente vai pra tela do celular e eu vou fazer clique a clique com você pra você criar o seu catálogo de produtos e dessa maneira ajudar muito a sua loja virtual, ajudar muito você a vender cada vez mais no seu e-commerce. Antes da gente ir pra tela do celular, vale ressaltar que essa função de ter o catálogo de produtos no WhatsApp só tá disponível na versão do WhatsApp Business, né? No WhatsApp tradicional você não tem esse recurso, então é muito importante, como já falei em várias outras aulas, que você tenha o WhatsApp Business pra você usar pro seu negócio, né? Pra você usar de forma comercial, porque lá ele vai ter vários outros recursos, como eu já apresentei em aulas anteriores. E algumas perguntas que eu recebo com frequência em relação a esse tema são as seguintes. Ah, eu posso ter tanto o WhatsApp tradicional quanto o WhatsApp Business no mesmo celular? Se esse celular que você tem tiver dois chips, sim, você coloca um WhatsApp em um chip, né? Em um número e o outro WhatsApp no outro chip. Agora, se o seu celular for só de um chip, você não consegue ter as duas versões em paralelo. Simultaneamente, você vai ter que ter uma versão ou outra. Então, se o seu celular só for de um chip, você, quando instala o WhatsApp Business, você substitui o WhatsApp tradicional. Na verdade, o número que tava no WhatsApp tradicional migra pro seu WhatsApp Business, caso o seu celular só seja de um chip. Você tendo um celular com dois chips, você consegue ter ambos simultaneamente, cada um em um número diferente. Bom, então a gente já tá aqui na tela do celular, né? Onde eu vou mostrar a criação do catálogo passo a passo. Então, o primeiro ponto é quando você abre seu WhatsApp Business, você vai aqui nesse ícone de ajustes que tá aqui embaixo. Quando você clica em ajustes, abre essa tela e aí tem ali em cima, ó, ferramentas comerciais. Você clicou em ferramentas comerciais, a segunda opção que vai aparecer é catálogo, né? Tem na perfil de comercial e a de baixo já é catálogo. Você clicou em catálogo, ele vai abrir a opção pra você cadastrar o seu catálogo. Se você já tivesse um catálogo criado, ele ia aparecer aqui, né, os seus produtos listados. Então, a gente vai criar aqui como um teste, né, um catálogo pela primeira vez. Então, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar catálogo e aí ele vai dar a opção pra você colocar as suas imagens. Então, você pode cadastrar mais de uma imagem pra cada produto seu. Então, a gente vai fazer a simulação aqui, ó. A gente clica em adicionar imagens e aí você pode tanto tirar uma foto pra adicionar essa foto que você acabou de tirar quanto escolher uma imagem que já esteja na sua câmera. A minha sugestão é que você já deixe as imagens preparadas, né, só pra você selecionar as melhores, né, pra você ganhar agilidade com isso. Então, eu já deixei algumas aqui pra fazer esse teste. Eu vou clicar em escolher foto e vou escolher essas quatro fotos aqui, né, que são quatro fotos de um tênis, tá? Então, ele já adicionou as quatro ao mesmo tempo. Você pode ver aqui que eu tô rolando, ele mostrou as quatro fotos aqui. E aí, eu vou colocar o nome do tênis, né. Então, eu vou entrar aqui no site da Nike, né, onde eu peguei esse tênis pra fazer o teste. E eu vou selecionar aqui o nome, ó. Vou copiar o nome aqui do tênis, né. Daí a gente volta lá e eu vou colar o nome aqui, beleza? Então, ele colocou aqui o nome. Aí o preço, vou colocar aqui R$2,99. E aí que você tem mais campos. Então, você vai colocar a descrição do produto. Então, tudo isso é importante que você já tenha armazenado, né, pra que você não fique digitando na hora. Ou você copia da sua loja, igual eu tô fazendo aqui, né, fazendo, por exemplo, imagina que você tá pegando os produtos na sua loja e colocando no seu catálogo do WhatsApp. Aí você pode copiar, igual eu fiz aqui, ó. E tô colando ela aqui. Então, eu colei aqui a descrição do tênis. E aqui, você vai inserir a URL pra que quando o cliente clicar nesse produto, no seu catálogo do WhatsApp, ele vai ser redirecionado. Ou pra uma tela de pagamento do seu getter de pagamento, do seu intermediador de pagamento. Por exemplo, o PagSeguro, o Mercado Pago. Então, você pode criar um link de pagamento pra quando o cliente clicar no produto, já cair direto lá, ele processa o pagamento. Ou você pode colocar o link da sua página, né, na página do produto. Então, eu vou entrar aqui de novo no site da Nike e vou pegar a página do produto deles aqui, ó. Então, volta lá, aí eu colo aqui. Então, ele colou aqui, né. E aí você pode pôr o código do item, que é o SKU, né, o código de identificação daquele item. Eu vou pôr aqui um código só de teste mesmo, beleza? Aí você dá salvar. Aí ele tá salvando, né, esse produto no catálogo. Ele demora um pouquinho aí, alguns segundos, e ele já salvou. Aí aparece esse reloginho aqui do lado direito. Significa que ele tá aguardando a publicação. Isso às vezes demora alguns segundos, uns minutinhos, às vezes demora um pouquinho mais. Mas assim que ele liberar, né, já vai ficar disponível pras pessoas que acessarem o seu WhatsApp, visualizarem o seu catálogo. E aí todos os produtos que estiverem no catálogo vão aparecer lá pra você. E também pra você enviar, né, esse produto pras pessoas. Você tem como, quando tá numa conversa, vou mostrar aqui pra você daqui a pouco, você consegue enviar o produto, né, do seu catálogo direto pra pessoa acessar esse produto. Aí ele já saiu aqui, né, o reloginho. Então, eu consigo entrar no produto. Olha, já vai estar todas as informações. Aqui eu consigo navegar nas fotos, tá vendo? Vou pro lado aqui, eu vou navegando nas fotos, tem a descrição e tal. E aqui tem o link. E quando eu clico no link, ele automaticamente me redireciona lá pra tela da página do produto no site, né. Aqui eu tô pegando o site da Nike como exemplo, mas aí no caso seria a página do produto do seu site diretamente, beleza? E agora eu vou fazer um teste, né, pra mostrar como que é enviar esse produto pra uma pessoa que está conversando. Então aqui eu coloquei uma conversa comigo mesmo, né. Então eu tô numa conta do WhatsApp Business e aí eu vou mandar essa foto, né, desse catálogo pro meu WhatsApp pessoal. Então você clica aqui no maisinho, né, ó, ele vai aparecer as opções, câmera, foto, documento, localização, contato e lá embaixo, catálogo. Quando eu seleciono o catálogo, ele vai listar todos os produtos que eu tenho no catálogo pra falar qual produto que eu quero mandar nessa conversa. No caso aqui eu cadastrei só esse, eu seleciono ele e dou enviar. Automaticamente, esse produto já é enviado, tanto que chegou aqui a notificação, né. E aí, quando você acessa, automaticamente, ó, ele já mostra aqui o produto e eu consigo clicar em ver e ele já mostra o catálogo, né. Isso aqui eu tô vendo como o cliente vê, tá. Então aqui já mostra o contato, ó, conversar com a empresa, tal, todas as informações, o link. E aí se você clica em conversar com a empresa, você responde, né. Já é uma resposta automática em relação a esse produto que foi enviado. Então é uma maneira muito mais fácil pra você falar dos seus produtos, enviar os seus produtos pros seus clientes no WhatsApp. E uma maneira mais fácil deles acessarem isso também. Então quando o cliente acessa o seu perfil, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, eu tô na minha conta pessoal, vou clicar no perfil aqui. Ele mostra tudo que tá no catálogo, tá vendo aqui, ó. Só tá mostrando esse tênis, mas se tivessem vários, ia mostrar um do lado do outro, né, pode clicar em ver tudo. Ele vai mostrar todas as informações que tem nesse catálogo. Então o cliente, ele consegue ver o seu catálogo, mesmo que ele não esteja conversando com você, né, antes de começar uma conversa, por exemplo. E você consegue mandar as fotos individualmente ou algumas fotos pro seu cliente, né, de alguns produtos também na conversa. Então isso ajuda demais, né, a sua comunicação com os clientes da sua loja, pra você conseguir vender diretamente pelo WhatsApp. E também já tá pra liberar aí, tá em aprovação já no governo do Brasil, pra você conseguir fazer o pagamento direto dentro do WhatsApp. E aí quando essa função tiver, né, o WhatsApp Pay estiver liberado, aí o cliente não vai precisar nem sair daqui, né, do WhatsApp, pra pagar, sei lá, no Mercado Pago, ou pagar no PagSeguro, ou ir pra sua loja pra concluir a compra lá. Ele vai conseguir concluir a compra daqui mesmo, diretamente daqui, assim que for liberado o WhatsApp Pay, eu vou gravar uma aula explicando como que funciona, como que você faz pra ativar, e eu vou liberar essa aula na sequência aqui, beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo, pra gente poder te ajudar, pra gente poder inteira junto. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos pra ajudar você a vender no e-commerce da forma certa, a você começar a sua aula de virtual já na rota do sucesso. É isso aí, valeu, até a próxima.